Música Prevenir é melhor do que remediar. Em matéria de drogas, esta máxima tem que ser levada a sério pelos pais e educadores, por todos nós. Esse mal ataca a sociedade inteira e ameaça particularmente a juventude. A família é a melhor trincheira na luta contra as drogas e a prevenção é a melhor arma. É claro, a luta contra as drogas toca toda a sociedade, o Estado, a igreja e cada família em particular tem que cuidar bem dos seus próprios filhos. Os jovens são as maiores vítimas do tráfico e do consumo de drogas. E os pais são os seus maiores aliados na luta contra este mal, que afinal corrói e ameaça a integridade do tecido social. E sobre esse ponto de vista, o maior cuidado tem que ser preventivo, não repressivo. Prevenir é melhor do que remediar. E o que é que os pais podem fazer para prevenir os filhos do uso de drogas? Vou oferecer duas respostas. A primeira prevenção é certamente o amor aos filhos. É claro que todo pai ou mãe ama o seu filho. É verdade, mas nem sempre o demonstra. E amor não demonstrado fica pela metade. É necessário que o filho ou a filha, sobretudo adolescente, saiba que é querido pelos seus pais. Receba muitos sinais de amor e atenção. Experimente que é amado verdadeiramente. O amor é a grande experiência da vida em família. É a vacina mais eficaz contra as drogas. Os tóxicos entram na vida dos jovens em momentos de ansiedade e fragilidade psicológica. As drogas prometem resolver o vazio na vida dos jovens. O vazio de amor, de atenção, de carinho não recebido. A segunda prevenção às drogas é com toda certeza o cuidado dos pais com as companhias dos filhos. Já disse o filósofo, dize-me com quem andas, que eu te direi quem tu és. Pura verdade. Na idade juvenil, as amizades exercem uma influência definitiva na formação de sua personalidade. Um número elevado de adolescentes entra nas drogas pelo incentivo de falsos amigos. É claro que os jovens querem ter absoluta liberdade na escolha de suas amizades e companhias. Tudo certo. Mas não cabe aos pais ficarem apenas de braços cruzados, esperando que o pior aconteça. Tem que saber com quem os filhos andam e o que fazem. Tem que insistir para conhecer esses amigos e procurar uma aproximação com seus pais. Não é invasão de privacidade. Não é cerceamento da liberdade. É o exercício da responsabilidade de ser pai ou mãe. E além de ter conhecimento de com quem o filho anda, precisam os pais também estar atentos ao que fazem. E não é que precisem andar atrás dos seus jovens, nem contratar detetives. Acostumem desde cedo os seus meninos a lhe dizerem para onde vão e deixar certo em que hora voltam para casa e com quem vão e a cumprirem a palavra empenhada. É claro que isso não resolve tudo. Infelizmente, o problema das drogas não se resume a consumidores, dependentes químicos e centros de recuperação. O problema abrange ainda o tráfico internacional, favelas e presídios que hoje estão controlados por traficantes e a corrupção que atinge autoridades policiais e políticas. Mas o cuidado da família é a base mais importante nessa luta. Uma boa prevenção às drogas. Por isso vai aqui esse conselho. Demonstre o amor que sente pelos seus filhos. Prevenir é melhor do que remediar. A ver, vamos lá. Amém.